O resultado da economia do combustível vai ser de acordo com a forma de dirigir de cada motorista. Uns gastam mais, outros gastam menos. Então vamos lá responder essa pergunta de mais um participante, mais uma amiga do Facebook e mostrar para vocês a maneira correta de dirigir economizando combustível e daqui a pouco dar o resultado. Quantos quilômetros será que esse Prisma faz com o litro de gasolina? Você pode começar agora participando do nosso Facebook e dar a sua opinião. Quem sabe alguém vai acertar exatamente a quilometragem que esse Prisma faz com o litro de gasolina.